Nessa tarde de sexta-feira, após ser ouvida por parte do delegado plantonista desse final de semana, o delegado Alexandre Sermude ouviu a Maria Francisca Abril do Nascimento, de 38 anos de idade. Ela que foi apresentada na manhã dessa sexta-feira pelo destacamento lá da cidade de Bom Hogar. Dona Maria, o que a senhora ia fazer com aquela espingarda ali? Não, estão lá em casa mesmo. Há quanto tempo a senhora tem ela? Uns três meses. Na hora da abordagem da polícia, a senhora estava lá onde? Eu estava em casa. E essas duas pessoas que foram apresentadas com a senhora, quem são eles? São dois bandidos de lá. Dois bandidos? É. Eles fazem o que da vida? Roubar. Roubar, né? É. Rouba o que? Tudo que eles veem para a frente. Eles são inimigos? São. Por conta de que, Dona Maria? Ele foi lá em casa para me matar. Por que ele quer matar a senhora? É porque eu tenho um coxete lá em casa, ele passou e eu disse para ele não deixar o coxete aberto, ele foi e deixou. Só por conta disso? Foi hoje. Aí você foi para matar a senhora hoje? Não, hoje não. Não. Está redia. Mas aí a senhora registrou o boletim de ocorrência ou não? Está registrado aí. A senhora mora lá onde? Embaixão da Segureza. Em relação a essa informação que a polícia apresentou também aqui, suspeita de tráfico de drogas, procede? Mas eles foram lá em casa e não acharam nada. Não acharam nada. E nem vão achar que eu não vende o tráfico. O cara não vende não, né? Eu não. Nem leva para ninguém lá, não? Também não. Não. O cara trabalha de que lá? Eu sou... Eu trabalho plantando melancia. Mas não planta sementinha não, né? De maconha não. Senhor, eu tenho raiva. Raiva, né? Eu é. O que a senhora fala aí para essas pessoas que vende? Aí boca calada não entra mosca, né, irmão? Você pode falar muito, né? Sim. Dá um certo que a senhora vai já ser liberada, né? Entender. Voltar para o bom lugar novamente. É. E aquela bronca lá daquela pedra que a senhora foi presa naquele dia? Ela tinha ver como não foi pegada comigo. Porque se eu fosse traficante, eu ia pegada comigo. A senhora passou com outro dia detida? Só três dias. É liberada logo em seguida. É.